Gente entrando na gruta do Desamauque Música Sim, onde o Desamauque vai me apagar? Música 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 Temos um sino Ótimo Fazendo essa porta aqui Música Abertura 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 A primeira vez, a gente nunca joga! Mas tem que se virar... Não, não sei, não. Não sei, não, 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 não. Mas é só o nó que seria o nó que falta mais o que falta de câncer. É mentira, é o nó que pode ser o espírito da luta. Então é um nó que pra cá. E o nó que volta a uma vez, vai ter uma só pena. Vamos ver o nó que fez. Tchau! Amém. 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 Só mais, bom luto, gente. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Vamos voltar agora para aquela sala. Onde estava o smogod. E não ter mais sino pra ver essas duas portas aí Porque eu não tô lembrado de nada Nada não Não tô lembrado Aí como é que fica? Não sei Se eu usar o sino dessa porta Como é que ele usar o sino Pra Pra umas porra Aí você usa opções, né? Vou ir para os novos Vou ir para o chefe Se você puxar, obviamente, você passa de baixo Mas se você poupou, ele dá outro sino E você vai poder puxar Mas se você usar a porta Você usa esse sino Se você usar o sino E você não vai poder Se você usar o sino E você usar o sino E você usar o forma ... ... ... O que é isso? Eu sou movido na porta direita, sob o meu braço. Eu tive a palavra de medo do grupo. Eu tenho a palavra de medo do grupo. Eu tenho a palavra de medo. Eu preciso do Lollibel para abrir a porta da esquerda. Vamos sair do desamaluque. Vamos voltar. Vamos voltar para a gruta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar um tembro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não está, não sei o maluco. Não tem um trochê, isso é que fica mais pesado. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Você é um trecho! Você é um trecho! Você é um trecho! E aí E aí E aí E aí E ai que bom a gente ver gente Olha só lá com a gente Olha só esse almoço lá gente Por que mentira se não me liga na casa E ai que isso ai gente Ai que gente ver lá com o que é isso é que pode um negócio desse, foi um azar que eu tive esse tomo mais cuidado com esses vacilas vacinei total gente